O Abre Alas Rosa de Ouro é quem vai ganhar O Abre Alas que eu quero passar O Abre Alas que eu quero passar Eu sou da lira, não posso negar O Abre Alas que eu quero passar O Abre Alas que eu quero passar Rosa de Ouro é quem vai ganhar Rosa de Ouro é quem vai ganhar Rosa de Ouro é quem vai ganhar O Abre Alas que eu quero passar O Abre Alas que eu quero passar Eu sou da lira, não posso negar Eu sou da lira, não posso negar O Abre Alas que eu quero passar O Abre Alas que eu quero passar Rosa de Ouro é quem vai ganhar Rosa de Ouro é quem vai ganhar O Abre Alas que eu quero passar O Abre Alas que eu quero passar Eu sou da lira, não posso negar Eu sou da lira, não posso negar O Abre Alas que eu quero passar Eu sou da lira, não posso negar O Abre Alas que eu quero passar Eu sou da lira